O que acontece com seu corpo quando você faz 100 pontes de glúteos ou elevação todos os dias? A elevação pélvica ou pontes de glúteos é um exercício muito bom para o fortalecimento de glúteos. Mas quer saber tudo o que acontece quando você faz 100 pontes de glúteos todos os dias? Fique com a gente até o final, porque o benefício 9 é um dos mais impressionantes. Então já se inscreva no canal! Relativamente acessíveis e de baixo impacto, As pontes para glúteos são um ótimo complemento para praticamente qualquer rotina de exercícios. E não faltam variações para experimentar. Muitas têm como alvo os três principais grupos musculares de glúteos. Mas em breve falaremos mais sobre isso. Número 1 – Glúteos poderosos e definidos Homens também desejam um bumbum firme e bem torneado. As elevações de glúteos trabalham todos os músculos glúteos, esculpindo um traseiro forte e estético. Se você está procurando uma maneira de conseguir resultados rapidamente, as pontes para glúteos são a resposta. O tempo que leva para começar a ver os resultados quando você começa. Alguém que nunca treinou antes pode ver resultados mais cedo do que alguém que já tem um core e uma parte inferior do corpo forte, mas quer músculos mais tonificados. Você deverá notar melhorias dentro de quatro semanas, se não antes. Se isso não estiver acontecendo, tente aumentar a intensidade com pesos mais pesados ou adicionar mais séries por exercício até que o progresso comece novamente. Além disso, as pontes de glúteos aumentam a força e a estabilidade dos quadris, coxas e músculos centrais. Eles também fortalecem os glúteos posteriores e músculos da região lombar, o que pode ajudar a prevenir lesões durante atividades como corrida ou ciclismo. A chave aqui é garantir que você esteja usando a forma adequada para não se machucar ao fazer esse exercício. A ponte dos glúteos é a maneira mais simples de desenvolver o músculo muitas vezes mais subestimado, mas o mais importante do corpo do atleta, o glúteo. Número 2. Melhora no desempenho esportivo Além dos objetivos estéticos que alguns podem ter de desenvolver glúteos maiores e mais fortes, glúteos fortes e funcionais podem realmente ajudar a melhorar o desempenho em todos os levantamentos, esportes e locomoção humana. Além disso, eles têm a capacidade de auxiliar na postura correta e ajudar a aliviar lesões por uso excessivo ou de compensação que podem ocorrer em diversas articulações do corpo. A força e a potência dos glúteos são essenciais para diversos esportes, como futebol, corrida e basquete. As elevações de glúteos te ajudarão a alcançar um melhor desempenho em suas atividades favoritas. Número 3. Fácil de fazer O exercício é simples e pode ser feito em qualquer lugar, sem a necessidade de equipamentos, tornando-o ideal para homens com agendas lotadas. As pontes de glúteos são um ótimo exercício para adicionar sua rotina de exercícios para a parte inferior do corpo. Aprenda a fazer uma ponte de glúteos, é simples, e você pode fazer esse exercício em praticamente qualquer lugar, tenha equipamento ou não. Em primeiro lugar, deite-se de costas e afaste os joelhos na largura dos ombros, com os pés apoiados no chão e os joelhos dobrados. Certifique-se de que os dedos dos pés estejam apontados para frente e que os calcanhares estejam a 15 a 20 centímetros dos glúteos. Coloque os braços estendidos de cada lado com as palmas abertas em direção ao teto. Em segundo lugar, levante lentamente os quadris, envolva os glúteos e contraia os abdominais. E em terceiro lugar, tenha cuidado para não arquear as costas ao levantar os quadris o mais alto possível. Uma ponte de glúteos perfeita consiste em elevar os quadris até que o tronco faça uma linha reta do ombro até o joelho. Em quarto lugar, quando chegar ao topo da ponte dos glúteos, aperte os glúteos o mais forte possível e segure por alguns segundos. E em quinto lugar, abaixe os quadris de volta ao chão em um movimento controlado, sem liberar a tensão nos abdominais e nos glúteos. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Aumento da força geral. O exercício fortalece os músculos do core, que são responsáveis pela estabilidade do corpo, e também os músculos dos membros inferiores, essenciais para diversas atividades do dia a dia. Pernas, glúteos e músculos das costas fortes são frequentemente sinais reveladores de um levantamento de peso, crossfitter e homens fortes no geral. Os glúteos estão envolvidos em todos os exercícios humanos de locomoção e elevação, e então tem um impacto profundo na força máxima, potência, desempenho de corrida e corrida, e na saúde geral das costas, quadris e coluna vertebral. Glúteos inadequados podem causar lesões e aumentar a tensão em outras articulações devido a glúteos subdesenvolvidos ou com defeito, tornando-os um grupo muscular chave para todos os atletas e levantadores desenvolverem, tanto para desempenho quanto para meios de prevenção de lesões. A ponte dos glúteos também pode auxiliar em termos de saúde músculo-esquelética. Ao aprender a fazer isso corretamente, você estará fortalecendo os músculos do assoalho pélvico, que tendem a enfraquecer com a idade e podem causar problemas íntimos, principalmente nas mulheres. Ao mesmo tempo, promove a ativação adequada dos músculos glúteos, o que pode trazer alívio aos músculos da região lombar. Esses músculos muitas vezes doem porque assumem a função dos glúteos e ficam sobrecarregados. Número 5. Postura impecável. As elevações de glúteos contribuem para a correção de postura, combatendo a lordose e a cifose, e proporcionando uma postura mais ereta e elegante. Quando você passa a maior parte do dia sentado, os músculos dos glúteos podem ficar mais fracos, enquanto os flexores do quadril na frente das coxas podem encurtar, fazendo com que pareçam tensos. Eventualmente, você acabará curvando enquanto os flexores tensos do quadril o puxam para frente, e seus glúteos não são fortes o suficiente para puxá-lo para cima. Mas quando você pratica pontes de glúteos regularmente, você está direcionando seus glúteos e os músculos da parte inferior das costas, os músculos destinados a manter seu corpo ereto, ficarão mais fortes. Fortalecer os glúteos e os eretores da coluna ajuda a manter a postura ereta, esteja você em pé ou sentado durante o dia. Número 6. Queima de gordura e definição muscular. O exercício ajuda a queimar calorias e reduzir a gordura corporal, especialmente na região do quadril e das coxas, esculpindo um corpo mais definido. Você queimará cerca de 8 calorias, dependendo do peso corporal, taxa de metabolismo e proporção músculo-gordura, por cada minuto fazendo pontes de glúteos. A quantidade média de pontes em um minuto é 16. Com uma ponte, você queima 0,5 calorias. Com 100, você queima aproximadamente 50 calorias. Número 7. Autoestima elevada. Sentir-se confiante com a sua forma física e com o seu corpo é fundamental para a autoestima masculina. As elevações de glúteos te ajudarão a se sentir mais confiante e atraente. Esse exercício é capaz de transformar os seus glúteos em pouco tempo. As atividades baseadas nos glúteos podem aumentar sua confiança devido à forma como você ou outras pessoas, especificamente as mulheres, foram socializadas sobre a importância da imagem corporal e das áreas de atratividade. Número 8. Mais flexibilidade. O exercício ajuda a aumentar a flexibilidade dos glúteos posteriores da coxa e dos quadris, proporcionando maior amplitude de movimento e prevenindo lesões. Ótimas para a flexibilidade do quadril e fortalecimento do core, as pontes para glúteos são adequadas para pessoas de todos os níveis de condicionamento físico, incluindo iniciantes. Número 9. Treino completo. As elevações de glúteos podem ser combinadas com outros exercícios para criar um treino completo para o corpo todo, proporcionando um desenvolvimento muscular equilibrado. A cadeia posterior é geralmente considerada um grupo de músculos ao longo da parte posterior do corpo, os glúteos, posteriores e eretores da coluna vertebral. Algumas descrições da cadeia posterior incluem toda a musculatura posterior, incluindo panturrilhas, dorsais e deltóides posteriores. Os posteriores são um grupo de grandes músculos ao longo da parte posterior da coxa e são responsáveis por flexionar a articulação do joelho, por levantar o pé atrás de você e estender o quadril, como ao ficar de pé. Esse músculo é fundamental em atividades funcionais como locomoção, subir e descer escadas, além de pegar objetos do chão. Tende a ser subdesenvolvido em pessoas que ficam muito sentadas. Já os glúteos são obviamente o principal motor desse exercício. Os glúteos são o músculo mais poderoso do corpo, responsáveis por nos auxiliar em todas as nossas atividades locomotoras. Os glúteos auxiliam na abdução e extensão da coxa, além de auxiliar na rotação externa e interna da coxa. Se você adicionar uma faixa de resistência ao exercício, também poderá adicionar um desafio extra ativando o glúteo médio ou a parte superior do glúteo ao longo da borda externa dos glúteos. Esse músculo é fundamental para o equilíbrio e estabilização do quadril durante o movimento. As elevações do quadril também têm o benefício de desenvolver força estática na região lombar porque os músculos da região lombar trabalham para estabilizar a posição da coluna durante o próprio movimento. Pense isso como o oposto de fazer uma prancha. A região lombar trabalha contra a gravidade para manter uma boa posição da coluna. Muitos de nós temos medo de trabalhar diretamente a região lombar, principalmente aqueles com históricos de dores ou lesões nessa região. No entanto, também temos evidências de que a força desses músculos estão correlacionadas com menos dor e melhoria da função. Em geral, melhorar a força da musculatura central, incluindo a região lombar, é ótimo para controlar a dor. Número 10 – Prático O exercício pode ser feito em qualquer horário do dia, mesmo que você tenha pouco tempo, adaptando-se à sua rotina e estilo de vida. Além disso, você não precisa de pesos para esse exercício. É algo que você pode fazer em casa, no hotel, quando estiver de férias ou em qualquer lugar. Basta pegar um tapete ou uma toalha, colocá-lo no chão e pronto! Também é um movimento de treino útil, quando você não tem um banco plano para impulsos de quadril e precisa de um substituto adequado. Número 11 – Personalizável Você pode ajustar a intensidade do exercício de acordo com a sua capacidade e seus objetivos, personalizando seu treino e progredindo gradualmente. Você pode facilmente tornar o exercício mais difícil ou mais fácil, sem necessidade de equipamentos sofisticados, adaptando a posição da ponte dos glúteos. Você pode utilizar pesos ou ainda explorar algumas variações, como por exemplo… Número 1 – Ponte de glúteos de perna dupla Esse é um bom começo para aprender a técnica de ponte adequada. Instruções Deite-se de costas com os joelhos dobrados em 90 graus. Contraia os músculos da barriga, contraia os glúteos, não os músculos das costas, para levantar os quadris até onde eles param naturalmente. E volte lentamente. Coloque os pés em um degrau baixo para trabalhar os glúteos em uma amplitude maior de movimento e ou se os quadris não quiserem subir muito. Se sente câimbras nos posteriores, coloque os pés mais perto da bunda. Número 2 – Ponte de glúteos unilateral Fazer pontes de glúteos em uma perna de cada vez garante que você trabalhe cada perna com a mesma intensidade. Também requer boa força e controle dos músculos centrais. Deite-se com os joelhos dobrados a 90 graus e os pés apoiados no tapete. Levante uma perna em sua direção, de modo que a coxa fique encostada em seu estômago. Contraia os músculos do estômago e contraia os glúteos para levantá-lo. Mantenha os quadris nivelados, corrigindo a posição se necessário antes de descer. Complete uma série completa em uma perna antes de trocar de perna. Descanse entre 30 a 60 segundos entre as séries. Número 3 – Ponte com mini-band Essa é uma ótima jogada para incluir em sua rotina de aquecimento ou recuperação, especialmente se você for um corredor. Essa variação pode ser feita como uma ponte de glúteos de duas pernas ou como uma ponte de glúteos de uma perna. Não faça a variação de perna única se você não domina a de duas pernas. Para fazer a ponte de glúteos com mini-band de duas pernas, coloque a faixa ao redor dos joelhos ou logo acima dos joelhos. Quanto mais próximos do bumbum estiverem os calcanhares, mais você isolará os glúteos. Quanto mais longe os calcanhares estiverem da bunda, mais você trabalhará os posteriores. Segure por um ou dois segundos na parte superior com os glúteos e abdominais engajados e depois abaixe as costas e repita. Número 4 – Ponte de glúteos com barra Um dos melhores exercícios com pesos para realmente fortalecer os glúteos é a ponte de glúteos ponderada ou ponte de glúteos com barra. Para fazer a ponte de glúteos com barra, sente-se no chão e role ou coloque a barra sobre os quadris. Em seguida, deite-se e dobre os joelhos com os calcanhares próximos à bunda, segurando a barra, levante os quadris e contraia os glúteos. Certifique-se de passar pelos calcanhares e pela parte superior das costas para levantar. Não deixe os joelhos abertos. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 12. Aumento dos glúteos Se você é novo nos exercícios, é importante saber como o seu corpo responde ao exercício. Se você não notar nenhuma mudança no tamanho de sua bunda depois de fazer esse exercício por um mês, talvez seja a hora de outro tipo de rotina de exercícios. Por outro lado, se notar um aumento na massa e no tamanho muscular, continue fazendo pontes de glúteos pronto para exercícios mais avançados. Se em algum momento, durante e após a rotina de exercícios, ou qualquer outra, sentir dor ou desconforto em qualquer parte do corpo, como joelhos ou tornozelos, pare imediatamente. Você faz pontes de glúteos nos seus treinos de inferiores? Que tal começar a fazer 100 pontes de glúteos todos os dias? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários quando você vai dar início a esse desafio.